Dias, a tua reforça também é que a gente tem contato com os colegas do NB com o serviço e a todos. E a gente tem um problema com a agência com o broker do NB com o serviço. Então, o problema foi que 11 pessoas foram ricas mais em Lisboa. E agora, a gente tem um problema com o NB com o serviço, não tem tempo. E agora, onde as pessoas foram ricas, saíram se o NB com o serviço, mais em Lisboa. Então, o problema é que essa dificuldade é a pronta a tua pensão. Então, agora, a gente tem pensão de Róquos, ou o Jardim NB com o localismo, a gente tem pensão de Róquos. Então, a gente tem uma situação difícil e precisa esclarecer a força e o público. Então, a gente tem uma coisa, não se devem falar com o povo. Fizemos que tem um negócio e as pessoas querem morrer. Então, o país tem um negócio. Então, o povo foi a ter trânsito em Portugal, situação difícil e o serviço e tudo isso é que é que o serviço em Portugal é um negócio. Não é um negócio. Isso é um negócio. Mas agora, fogo ou está? Estão fazendo fogo fácil e está... Também não me quitar a tua cara que reforça não fácil. E está... E a fogo... E a fogo agora dá um serviço para parar. E o serviço de Cuba e a fogo é parar o barco. No entanto, em Espanhol, o serviço para o barco, é a área de Portugal. É a sierra de lá em Espanhol. É a área de Portugal. Também o serviço não deve ser al lado. Agora dá um lá. Tempo... Fala muito mais... Parece que foi lá em agosto ou setembro, em continuar a serviço mas incerteza. E tem que ter uma... Tempo lá em agosto ou setembro, no serviço falo que lá. E não é incerteza. E agora nós iremos a Portugal. Acompanha a situação que vai lá. O que aconteceu agora, né? E... E ainda não é difícil até, mas... Quando a gente rodar, a gente vai conseguir fazer o que fosse uma coisa, mas a gente teve o que foi uma coisa que a gente tinha que fazer, e nós já temos que fazer esse serviço, o serviço a gente vai servir a todos, e todos os serviços tem tempo, porque o tempo não tem que ficar, ou se ficar ali, e isso aí é o serviço, e o serviço não é a nossa ideia. o serviço é um ano, e a tempo não vai ter serviço, e tu vai ter serviço, e tu vai ter serviço, e tu vai ter atendido. Então, o que é que tu vai falar em Irlandia, em Inglaterra, é mais difícil de tu entrar, então vai, vai, não vai, cada vez a evidência da corte, se vai assinar a imigração em aeroporto, então será filha para a mãe, será filha para a mãe, e será coca na parte, mas vai, na parte, e não vai ter atendido, então será, já é de Portugal, será a velha vaga na Irlandia que eu tenho, então é difícil de tomar, será, é, problema não vai. Ok, bem, então explica-me, então será, é uma coisa que não vai, não é uma situação, não vai, também a situação de economia, parte de então, é uma situação de economia, acesso para o campo de trabalho menos, situação de exigência, e para isso não vai ter a confiança, porque você quer dizer, mas isso está explicando-me a vida, não é boa, não é a vida, não é? Então, é isso que nós vamos ver e vamos, também, explicar его, então, explica-me a vida, então, é a vida e, em princípio, é a vida para esse animal, que nós vamos ver comprando. E ainda não, ainda não é, 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 soube para o entusiasmo, turma a gente que vai lá, lá, a cara mais, é, Portugal, estamos, estamos, em Portugal, serviço, para, né? Também a questão, de, é, 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 tenemos, em serviço lá, um problema complexo e até báluo se fizer no serviço e parte báluia e isso é um valor de mim o que morreu a mim já nem problema bohatia baita de lheu baita nação timor-leste e a mente estava Então eu estou fazendo o entusiasmo de Portugal, eu estou tendo a saudação de Portugal. E quando eu estou em Portugal, quando eu estou em Portugal, eu estou falando de mim aqui, eu estou falando a gente da cidade, eu estou falando de morrer, então eu vou decidir fazer isso. Eu estou falando que eu estava fazendo a situação de saudade para nós, A gente tem que ter atenção, a gente tem que ter desconfiança, a liderança, a nossa promessa durante a semana, a gente tem que ter desconfiança, 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 a cara mais a raída né, mais que a raída né, a formação vai ser a cata, raída né, vida caro e serviços que choal e raíos em Irlandia, Inglaterra, serviços barracos mas a raída é Portugal, não é, suzer vai estar a torreta em serviço. Más que Portugal, facilita a gente estar livre, a gente tem morença, estamos livres, né, mais bem, a torreta em serviço, suzer e, é, essa suzer a tumores geral, né, tamba, salário é bem, ganho em Portugal, não é, a vela sustenta minha vida aqui em Portugal. Ok, bem, eu tenho a resposta, mas é isso que eu tenho, é isso, eu te explica lá. Eu não sou diferente ao Timor-Leste e no Timor-Leste, cada vez am you the family you are selling your the am you have to write a name a foto on a lisa-ma euro it atengi asaios amparangs academia maria is topas metenghese eelago ela ela é oitirama gratuito e mola a ir por tu alai e batira ma máluk serebe mong zobe animal serebe maquio timor-leste Porque eles estavam no português, eles estavam no português... Eles ficaram no português com eles, eles estavam no português e eles estavam no português. Nesse dia, minha família vai à Inglaterra, em Irlandia. Eu estava o despôncer de mim e também estando no português. Nós estaremos no português e estrutura de transporte para ir à Irlandia. Mas todas as pessoas que eu estudiamos para eles, para as pessoas que as empresas portuguesas têm também... O que é isso? Isso é muito bom, muito bom. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso. Eu não sei se que é a gente o restaurante, eu fio de um carro e levou 5 euros. paletino né sim verbo ali temi nem ser e tu o e tu o morrer se dá o que inclui tenham tauta man ser nevapar e tem tal danan mal na caráxer em galeta né 606 eleus e teiro a tem in de valetim é difícil elemente agora será movimento eleva a rascatela separa aumenta batam batam mais menos eu sou um barra que mais tarde mais tarde vida é uma cara com a idem maira e me preparado a dia a vida família vai ver até até aqui tem a surpresa fio para camarada em vida caro serviço estamos indo a serviço diretamente o reina inter-serviço para a agência de broker para a gente que está na hora e fica difícil pensou que ela vai ter uma renda mais uma renda mais uma renda mais dura também é uma renda mais dura que a gente vai ter uma renda mais dura de 10 anos e ainda pensou que ela vai ter 20 euros quarto e ainda não há nem limão o velhombo, os filhos em Lima, cada vez em milha tem que ser 20 euros. É assim que é isso. É isso aí, tem que ser 20 euros. Tem que ser 20 euros. Vem quartos ou velhombo, os filhos em Lima, você tem que ser 20 euros. Seja 20 euros lá, eu tenho que ser 20 euros. Eu tenho que ser 20 euros ou tenho que ser 20 euros. Estar em bom ser. Então, a rasta. Isso é difícil também estar. O que é isso? 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 O que é isso?